Olá, boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A gasolina com chumbo não é mais usada em nenhum país do mundo, anunciou hoje o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Estudos científicos apontaram o combustível como causa de mortes prematuras, além de efeitos prejudiciais à saúde, poluição do ar e contaminação dos solos. Boa notícia para o planeta. De acordo com o órgão, isso vai permitir salvar 1 milhão e 200 mil vidas a cada ano e economizar mais de 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. O combustível com chumbo ilustra bem certos erros que a humanidade vem cometendo em todos os níveis de nossas sociedades. O tipo de erro que nos levou a tríplice crise planetária, a crise das mudanças climáticas, de biodiversidade e da poluição. A Argélia foi o último país a esgotar reservas de gasolina com chumbo, quase um século depois que as autoridades de saúde começaram a alertar sobre efeitos tóxicos. Há apenas 20 anos, a gasolina com chumbo estava presente em mais de 100 nações. Estudos científicos apontaram o combustível como causa de mortes prematuras, além de efeitos prejudiciais à saúde, poluição do ar e contaminação dos solos. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em leve queda nesta segunda-feira com preocupações e tensões políticas e com a inflação ainda no radar dos mercados. A moeda norte-americana recuou 0,09% e encerrou o dia cotada a R$ 5,188 na venda. O Conselho de Segurança da ONU aprovou a resolução que pede aos talibãs garantias para saídas do Afeganistão. A decisão foi tomada hoje. O Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou nesta segunda-feira uma resolução na qual pede aos talibãs que cumpram suas promessas de permitir que afegãos e cidadãos estrangeiros saiam de forma segura do Afeganistão. 13 dos 15 membros votaram a favor do texto elaborado por Estados Unidos, França e Reino Unido. A China e a Rússia se abstiveram. As operações de retirada de estrangeiros e afegãos que fogem dos talibãs devem terminar nesta terça-feira, 31 de agosto, quando os soldados americanos deixarem o aeroporto de Cabul. E afegãos denunciam que vários civis membros da mesma família, incluindo crianças, morreram em um ataque aéreo dos Estados Unidos em Cabul. Autoridades americanas afirmaram que estão investigando o caso. Os Estados Unidos investigam se houve morte de civis em um ataque contra um carro-bomba em Cabul. O anúncio foi feito pelo Comando Central Americano depois que a CNN informou que nove membros de uma mesma família podem ter morrido na ação. Nesta segunda-feira, testemunhas confirmaram que houve mortes, inclusive de crianças. De repente, ouvimos um barulho alto. Quando foi atingido, pedaços de quem estava no carro se espalharam por toda a área. Fora do carro, Nasser estava sentado aqui e Kaka Zamarae estava do outro lado, e Zami do outro lado. O garoto Faisal tinha acabado de sair de casa e foi atingido por estilhaços. Quando chegamos, o carro estava pegando fogo e não encontramos nenhuma parte dos que estavam dentro dele, exceto o pé de uma criança de 12 anos. Minha filha de dois anos e meio foi morta, três filhos do meu irmão também, dois meninos e uma menina. Os três filhos do meu irmão mais velho, que acabava de voltar do trabalho, também foram mortos. Uma sobrinha também estava perto do carro. Um convidado nosso também estava aqui e foi morto no acidente, elevando o número de mortos para dez. Os Estados Unidos ainda não confirmaram as mortes e a AFP não conseguiu confirmar os relatos, mas a imprensa local também diz que houve vítimas. O ataque aéreo dos Estados Unidos foi feito depois que um homem-bomba do grupo Estado Islâmico provocou uma explosão na semana passada, que deixou dezenas de mortos perto do aeroporto de Cabul. Um lixão de Nova York se tornou depósito das centenas de milhares de toneladas de escombros do World Trade Center após os ataques em 11 de setembro de 2001. Mas para familiares de vítimas dos atentados terroristas, o local também recebeu restos mortais de pessoas que seguem desaparecidas desde então. De Staten Island, David Diggins observa Manhattan e seus arranha-céus. Foi aqui, deste lixão de Fresh Kills, que viu as cenas de terror em Nova York no dia 11 de setembro de 2001. De lá de cima, você podia ver claramente o sul de Manhattan. Ficamos chocados ao ver toda a fumaça saindo da primeira torre e, olhando, vimos a segunda torre ser atingida. E vimos as torres desabarem. Sabíamos que seríamos chamados para trazer equipamentos para Marcos Air. Na época, David era encarregado de Fresh Kills, o maior lixão a céu aberto do mundo, fechado em março de 2001. Após os atentados, o local foi reaberto e, durante dez meses, recebeu as 600 mil toneladas de entulhos do World Trade Center. Barcas vinham do sul de Manhattan com os destroços do World Trade Center. Colocamos aqui e depois transportamos para as plataformas de descarga, onde os materiais eram transportados por caminhão. Em 11 de setembro de 2001, o filho de Diane e Kurt Horning, Matthew, estava na Torre Norte. Ele não conseguiu se salvar. Assim como 40% das vítimas do World Trade Center, o corpo de Matthew nunca foi encontrado. Muitos acreditam que seus restos mortais tenham sido transportados junto aos escombros. Para os pais, Fresh Kills não preservou os destroços que aqui chegaram, o que os impediu de enterrarem o filho. Essa é a superfície do solo em Fresh Kills, onde disseram que tudo foi peneirado até o centímetro mais próximo, completamente limpo e vasculhado. Durante as visitas ao local, eles encontraram um relógio, uma carteira de identidade, uma chave do World Trade Center e ossos de animais. Nada pertence ao filho Matthew. Muito do aço era transportado através do rio e teve que ser processado e reciclado. E eles encontraram um tronco em uma dessas peças. O cão frejador de corpos ficou louco após chegar a uma pilha de aço. Então, foram lá onde o cachorro latia e encontraram uma pessoa inteira vestida em um terra. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau.